A CIDADE NO BRASIL O mundo tanto quer, uma história que revela o amor de Deus O nascimento de Jesus, as boas novas de alegria Esse convite é especial, estaremos o nosso melhor Natal é um dia especial, sim Natal nasce um bebê Natal é Jesus o Salvador Vamos cantar, venha a festejar Te encontro lá Dociosos e felizes, te esperamos Pro Natal você é pra gente sentir A nossa festa já vai começar Com alegria vamos nos preparar Se convidamos pro Natal, será legal cantarmos todos Na paz e amor do mundo, tanto quer, uma história que revela o amor de Deus O nascimento de Jesus, as boas novas de alegria Esse convite é especial, estaremos o nosso melhor Temos anos, pastores e redes orientais Maria, Solé, em Belém O mundo e ser Maria, nasceu o rei dos reis Vamos nos preparar, vamos nos preparar, vamos nos preparar o Natal Você é pra gente especial, testemunha, você é pra gente especial Eu fico impressionado Todos os anos a mesma coisa Os homens da casa montam a melhor decoração desse Natal Verdade Não é filho? É Não estou te ouvindo mãe Até parece né filho? Sim E aí filhão? Ó queria falar uma coisa aqui E eu acho que pra vocês está bem claro O que? Aqui eu acho que todo mundo faz A gente ama o Natal A gente ama o Natal E o que você mais gosta do Natal? Fala pra mim De ganhar presente né? Gente Você também Lola? Ah mãe Claro que não Eu gosto é de comer Essa é minha filha Toca aqui O dia do Natal é uma festa É dia de ganhar presentes Reunir-se com os familiares Comer muita comida gostosa E ganhar as filhas a mais Mas quem se importa? É época de abundância Na verdade Natal é muito mais do que isso Hoje vamos contar Sobre o verdade do Natal Mas Criançada Eu acho que eu vou contar Uma história pra vocês Vocês querem ouvir A verdadeira história do Natal? Sim Então hoje eu vou contar pra vocês A verdadeira história do Natal Vou até sentar pra nós Não chegar mais Quer sentar ali também Lolinha? Ai Tudo começou quando Tenha medo Deus vai com você Se cuidar do amor Não tenha medo Deus vai com você Se cuidar do amor E foi tua bênção de Deus Que um filho você terá Será chamado Cristo Cristo Eu sou o Deus Maria não podia entender Ela ter um bebê Mas o anjo lhe falou O poder de Deus O poder de Deus virá sobre você Que o Espírito Santo A envolverá Esse filho será santo O filho de Deus Ele será chamado Cristo Cristo Eu sou o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o próprio Deus Ele é o próprio Deus Ele é o próprio Deus Calma, glória e brinca a Deus Meu Deus Meu vestido Ciente de amor Minha alma Glória e brinca a Deus Santo é O nome do Senhor Minha alma Glória e brinca a Deus Meu vestido Ciente de amor Que na alma glorifica Deus Santo é o nome do Senhor Serás chamado Cristo Cristo é o Deus Amém Atenção O imperador ordena Que todos voltem para a sua cidade De origem para o senso do império Nessa mesma época o imperador queria o registro Dos moradores que habitavam no seu império E muitas pessoas precisaram voltar A cidade que nasceu Para registrar em seus nomes Dá para acreditar? Maria, Maria Vamos ter que viajar Como assim? Olha o tamanho da minha barriga Não tenho condições de pegar a estrada Mas é um decreto do rei Confie, Maria Deus estará conosco E lá se foram eles José e Maria E Jesus na barriga dela Isso mesmo José, Maria e Jesus na barriga de Maria Iniciaram então uma longa viagem Ao chegarem em Belém Vocês não vão acreditar no que aconteceu O que? Fala logo Eu estou muito curioso Foi assim Aconteceu? Ai, finalmente chegamos Dessa viagem cansativa Está tudo bem com você, Maria? Tudo bem Então espera aqui um pouco Eu vou lá procurar algum lugar Para nós descansarmos Senhor, tem algum lugar para ficar? Não A casa está muito lotada Não tem espaço para um ficar aqui Está muito cheio Como assim? Está tudo cheio? Ai, Maria A cidade está lotada Não tem lugar sequer para um Confie em Deus Ele estará conosco Deus tem um plano para nós dois Tenho certeza Senhoras Tem algum lugar para ficar? Minha esposa está cansada E ela precisa descansar Não, não Vá procurar mais adiante Aqui não cabe mais ninguém Está tudo cheio Tem gente saindo até pelas janelas Como assim? Todos vieram para Belém? Não é possível Senhor Por favor Tenha um lugar Minha esposa está cansada Ela precisa descansar Ela precisa descansar Já está tarde Por favor Não adianta insistir A resposta é Não temos lugar Nem para vocês Nem para o seu burrinho Como assim? A cidade está toda cheia mesmo Senhor, por favor Nos ajude Cada vez que eu estou a ser mais lento o burrinho está José e Maria chegam em Belém na noite vem e não há um lugar não vão poder um pouco descansar não há lugar me desculpem mas voltado não há lugar nem sequer só para uma vida não há lugar para a criança que virá não há lugar para Jesus triste e cansados nada para comer batendo em portas na cidade de vão buscam um refúgio para descansar e a única resposta que ouvem é não há lugar me desculpem mas voltado restar não há lugar nem sequer só para uma brigar não há lugar para a criança que virá não há lugar para Jesus e se Jesus em sua porta bater irá escutar o mesmo que em Belém não há lugar me desculpem me desculpem mas voltado pois está não há lugar neste pé só para o a brilhar não há lugar para a criança que virá não há lugar não há lugar não há lugar não há lugar para Jesus Maria, Maria encontrei um lugar para nós ficarmos é uma estrevaria com animais dentro não há lugar de almas é o que temos não tem problema eles nos ajudaram a nos trazer calor porque aqui fora está muito muito frio os planos de Deus são maiores que os nossos então vamos José e Maria foram para o único lugar vazio que havia um estábulo e foi neste lugar que o Salvador nasceu que alegria o rei nasceu tudo o amor venceu tudo novo então será o rei nasceu o rei nasceu o rei nasceu o rei nasceu Santo Santo é o rei nasceu o rei no ar ele é um salvador ele é um salvador ele é um salvador ele é um salvador veio para amar para curar e libertar veio para ensinar e o seu povo restaurar o rei nasceu o rei no ar o rei no ar o rei no ar o rei no ar jantar o rei info santo 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 e o tudo ao rei no ar e o santo 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 salvador o santo O Santo aceitou, Ele é o salvador, que pro mundo trouxe amor, que pro mundo trouxe amor, uma noite em Belém. E aí, ali Ele nasceu, numa linda noite estrelada. Esse foi o primeiro Natal, o nascimento de Jesus, e tudo isso aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Quer dizer que o Natal é uma festa de aniversário? Uhul, vamos fazer brigadeiro, vamos fazer o bolo, vamos pegar os chapéus. Eu trago chocolate. Isso mesmo, filha. É tipo um aniversário, só que pra comemorar o aniversário de... Jesus. Que história incrível, gente. A gente faz muita, mas muita festa mesmo, que não se lembra que o verdadeiro significado do Natal é muito, mas muito além disso. É isso mesmo, filho. E a gente se empolga tanto, mais tanto, mais tanto que se esquece o verdadeiro sentido das comemorações de final de ano. Que é celebração, gratidão, por tudo que Jesus fez e faz por nós até hoje. É isso mesmo, filha. A história de Jesus é uma verdadeira história de amor. Amor pelo seu povo, amor pelos seus filhos. Nós nunca merecemos, mas Ele mesmo assim, se fez menino nesse mundo pra salvar a mim e pra salvar a vocês. Aqueles que andam na escuridão, os dias são tristes, tudo é cinzento, ansiosos esperam. E com muita fé, um salvador aqui nascer. Deus conosco, Emmanuel, Emmanuel, está aqui, Emmanuel, Emmanuel, o milagre veio no céu, Emmanuel, Emmanuel. Nosso mundo, o Messias veio, o Messias veio, pois paz a todos e esperança é só o que veio. Deus conosco, Emmanuel, 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 está aqui, Emmanuel, Emmanuel, o milagre veio no céu, Emmanuel, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel, nós somos felizes. Emmanuel, Deus conosco, feliz no cantar, feliz no anunciar, feliz Jesus no céu, feliz em voltar, feliz no cantar. Feliz no anunciar, feliz Jesus no céu, feliz em voltar, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Ai, crianças! Ai, crianças! Crianças! Crianças, vocês cantaram tão lindo! É a música favorita de vocês, não é? Valeu! Olha, mas deu pra entender certinho a história do Natal? Gostaram? Gostaram! Ai, que bom que vocês entenderam, que bom que vocês gostaram, sabe por quê? Tá tarde, vamos dormir? Verdade! Mãe, posso fazer uma oração pra agradecer por tudo que Jesus fez e ainda faz por nós? Claro, meu bem, vamos lá! Plateia, família e amiguinhos, vamos fazer oração? Posição de oração! Querido Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós. Obrigado pelo amor e pelo seu sacrifício. Nos dê uma boa noite, em seu nome, amém! 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 Vamos lá? Agora, todo mundo já pra cama, venham! Vamos fazer um chazinho de boldo pro papai dormir! Também quero! Eu também quero! Camomila, camomila! Vou colocar água no fogo! Camomila, camomila! Essa vocês conhecem, então, canta com a gente! Som! As pessoas caminham no escuro, Mas havia ali, lutando em meio à confusão Buscam libertação Renace a esperança no coração Surtir a luz da escuridão Uma luz trazendo a liberdade O pecado e morte tem vitória atrás Uma luz trazendo a liberdade Aleluia, eu já posso ver a luz Pessoas caminham no escuro Travos de sua dor No céu vem as boas novas Vem o Deus de amor Renace a esperança no coração Surgir a luz da escuridão 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 Emmanuel Virá a voz Sol e Isabel Canta Canta Uma luz trazendo a liberdade Do pecado e morte Do pecado e morte tem vitória atrás